Sejam muito bem vindos ao receita de cada dia Na receita de hoje iremos fazer torta pizza No liquidificador coloque 4 ovos 1 xícara de chá de leite 1 xícara de chá de óleo E 1 xícara de chá de farinha de trigo sem fermento Bata aproximadamente por 1 minuto Despeje em uma bacia E adicione mais 1 xícara de farinha de trigo Agora coloque 1 colher de sopa de fermento em pó E misture tudo muito bem Adicione a massa em uma forma untada com óleo e farinha de trigo Para o recheio você vai precisar de 2 tomates sem pele picados 200 gramas de queijo mozzarela picado E 200 gramas de presunto picado Misture todos os ingredientes E espalhe uniformemente em cima da nossa massa Agora para dar aquele gostinho um pouquinho de orégano por cima Agora leve em forno pré-aquecido em 180 graus por 35 minutos E está pronto mais uma receita Visite nosso Instagram E veja tudo o que está rolando por lá Link na descrição E não deixe de dar aquele like Se você não é inscrito no canal Por favor se inscreva E compartilhe esse vídeo para todos os seus amigos nas redes sociais E não se esqueça de ativar o sininho de notificações Para receber todos os nossos vídeos Até o próximo vídeo